O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação penal contra o irlandês preso por cambismo. Ele é acusado de venda ilegal de ingressos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O irlandês Kevin James Mallon foi uma das pessoas presas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ele foi denunciado pelos crimes de cambismo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para suspender a ação penal, alegando fragilidade nas acusações. De acordo com o advogado, a denúncia não se justifica, já que a única prova apresentada foi a de que o homem estava com ingressos dos Jogos e era colaborador da empresa investigada por suposto esquema de cambismo nas Olimpíadas. O ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso, aceitou os argumentos apresentados pela defesa do acusado e suspendeu o processo até o julgamento do habeas corpus na quinta turma, para que o colegiado possa analisar com detalhes as acusações contra o irlandês.